Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, eu me chamo Pedro e eu tô gravando esse vídeo aqui pra passar pra vocês um pouquinho da minha experiência em 3 meses utilizando o Gold Card TV, se ele realmente funciona, se ele cumpre o que promete, se ele não trava, se ele tem mesmo mais de 3 mil canais de trabalho fechados e gringos e qual que é o meio de pagamento, como que você paga, se é mensal, se é recorrente ou você paga uma única vez e não precisa pagar mais. Inclusive, vou dar um alerta logo no começo desse vídeo que vai evitar de você perder o seu dinheiro, tá? Tem algumas pessoas que eu vi relatando perder dinheiro ao tentar comprar o Gold Card TV. O que que tá acontecendo, pessoal? Fui atrás, fui pesquisar pra ver o que tava acontecendo porque, como pra mim deu certo, eu falei, por que que essas pessoas não tão conseguindo? E elas tão falando ali, pessoal, que elas compram e não recebem nada. Eu fui investigar, é porque tem algumas pessoas clonando o site oficial do Gold Card TV porque sabe que ele tá vendendo bastante, sabe que ele tá sendo muito falado aqui no Brasil e eles fazem isso pra aplicar golpes, tá? Toma muito cuidado com isso. Pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também fixado no primeiro comentário o acesso oficial do Gold Card TV. É claro que eu fui lá olhar, eu vi já faz três meses, eu falei, vamos garantir se isso aqui ainda tá funcionando. O site é o mesmo, é o único site onde ele é autorizado a ser vendido, beleza? Então tá aqui abaixo pra vocês não ter esse tipo de problema. E o Gold Card TV, pessoal, ele tem sim mais de 3 mil canais extra-abertos, fechados e gringos que é bastante coisa, né? Pra quem gosta aí de outros idiomas, treinar ou você mesmo que fala alguns idiomas diferentes, vale a pena. Eu, particularmente, nem passo por esses canais. Eu vi que tem, porque quando a gente compra, a gente sai olhando tudo, né? Mas tem bastante variedades ali de esporte, eu gosto bastante, todas as ligas de futebol tem ali pra eu assistir. Tem NBA, tem basquete, tem UFC, então tem bastante coisa mesmo. Na aba de filmes, tem 40 mil filmes entre filmes e séries, que é muita coisa, tá? Então se a gente tivesse o maior tempo do mundo aí, por 80 anos que a gente vivesse todos os dias assistindo filme, eu acho que não daria conta aí da gente assistir, tá? Mas o mais importante é que tem ali. Se a gente tá num dia ali nostálgico e quer assistir alguma coisa diferente, a gente consegue ali assistir, a gente consegue encontrar, tá? Então tem bastante variedade, tem novela turca, tem aqueles Dorama, que a mulherada hoje tá em alta, que gosta bastante, então tem bastante variedade, eu gostei muito disso. Qualidade de imagem muito boa também, tá? Em 4K, se você tiver, obviamente, o aparelho pra isso, que suporte uma imagem de 4K, mas caso contrário, a gente consegue assistir em HD, que é o bom e velho aí da população, né? Todo mundo já, algum dia, já assistiu em HD e é uma excelente qualidade. Agora falando sobre valores, sobre preço, né? Se a gente vai tá pagando o que compensa, o que realmente vale a pena, eu sempre paguei, pessoal, antigamente aí, quando eu tinha outros IPTVs, eu pagava mensal, então assim, às vezes eu achava que eu tava levando vantagem, né? Pagando 40, 50 reais, porque é uma parcela barata, só que se a gente for levar a médio e longo prazo, a gente vai acabar pondo na ponta do lápis e vai ver que se a gente pagar uma única vez, se tiver um método de pagar uma única vez pra ser nosso pra sempre, vai valer muito a pena, como eu falei, a média e longo prazo. O Gold Card TV, eu vi que ele é, na época lá que meu primo me mostrou, que ele era vitalício, se você comprasse uma única vez, você não precisava pagar mensalidade. Confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, né? De chegar ali perto dos 30 dias, eles querendo cobrar algo a mais, um sinal a mais, mas não, pessoal, deu tudo certo e é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, uma única vez que eu paguei e tô tendo atualizações a cada semana. Então, todos esses pontos aí que eu tô passando pra vocês é a minha experiência que tem dado certo pra mim, eu não troco por nada hoje, nesse momento, pode ser que amanhã ou depois eu queime minha língua, apareça outro melhor ou ele comece a dar problema, mas hoje, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, 3 meses de uso, o Gold Card TV pra mim é disparado o melhor do mercado, tá? Só evita mesmo de cair em sites falsificados, tá? Lembrando que o acesso tá aqui na descrição do vídeo se você quiser comprar, também fixado no primeiro comentário. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha pra que mais pessoas têm essas informações que eu tô te passando.